E agora é a vez do equipamento do Flávio, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O radinho é o... Está aqui o equipamento, suporte. Para você que está começando no rádio agora, o que você precisa? Primeiro definir o que você vai fazer. Você vai modular do carro e de casa. De casa, você vai precisar de equipamentos diferenciados em relação à modulação do veículo. Por quê? Microfone, cabo de força. Porque em casa, você vai precisar de uma antena base. É diferente da antena móvel. Qual é a diferença de uma antena para a outra? Você tem o elemento irradiante e os radiais. No carro, você tem só o elemento irradiante. Os radiais são substituídos pela carroceria do veículo. Uma outra coisa importante também, é que para você modular de casa, você precisa de uma fonte de alimentação. Depois que esse rádio fica preparado, você vai precisar de uma fonte de uns 25, 30A. Mas se você for operar do carro, você vai usar só a bateria do carro, você não precisa de fonte. Teve cliente que enviou equipamento para mim, eu preparei e o cara estava preocupado com fonte. Aí eu, por curiosidade, perguntei para ele. Eu falei, rapaz, você vai modular de casa ou do caminhão? Ele, do caminhão. Eu falei, então você não precisa de fonte, não. Ele não sabia disso. Então, é interessante a gente comentar sobre isso, para que você possa ter uma ideia. No caminhão ou no carro, é só a antena. A antena e o rádio, porque a fonte de alimentação é a bateria. Em casa, você precisa de uma fonte de alimentação para substituir a bateria, entendeu? Vamos lá. Equipamento lacrado. Vamos usar os testes. Vamos ver se o equipamento está com a potência certinha de fábrica. A gente já sabe qual é a potência de fábrica dele, né? Primeiro no modo amplitude modulado, com a potência fechada. 816 miliwatts. Potência aberta 6.37. No modo FM, 7.19. Deixa eu ver se o microfone está todo aberto. Não, está no 31. Vamos abrir aqui. 63. Beleza. Deixa eu desligar esse bip também. Isso aqui é muito chato. Beleza. Então, vamos forçar a barra aqui no modo USB. 8.86 watts. No modo LSB. A mesma coisa. Então, vamos ver aqui a demodulação do equipamento. Vamos ver. Está fraco. Olha como é que... Não está demodulando nada. Portadora suprimindo o áudio. O que está basicamente zero. Então, vamos ver como é que está a quantidade de áudio desse rádio. Vamos fazer, então, calibração. Espera aí. Beleza. Calibrado. Agora vamos ver a quantidade de áudio do equipamento. Cadê? Cadê aqui o gerador? Menos de 25%. Quer ver aqui? Está na escala aqui. 25%, 50%, 100%. Olha onde está. Aqui abaixo de 25%. Vamos falar ao microfone para ver qual é. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Levando em consideração. Está no ganho de microfone máximo. Então, vamos fazer o teste de consumo. Primeira amplitude modulada. Vamos baixar aqui a potência. Então, pouco mais de 2A de consumo com a potência fechada. Vamos ver no modo USB. Está na frequência certinho. Agora modo USB. Está na frequência certinho. Vamos ver se o equipamento tem espúrios. Não tem nem transmissão direito, que dirá espúrios. Está transmitindo bem pouquinho. A demodulação está baixa. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ligar aqui o celular. Vamos ver. Aí, a senoidal está perfeita. Perfeita. O rádio com a transmissão perfeita. Mas você vê que ele não... Em tese o negócio era para funcionar. Vou te mostrar de novo. Aí. Em tese era para a coisa funcionar, mas não funciona. E a perspectiva é a mesma. Rádio original, lacrado, bonitinho. Conclusão que eu chego. Original é de enfeite. Então, eu já vou abrir o equipamento. Já vou começar a proceder com arrefecimento, né? A gente sabe que esses equipamentos não vêm com pasta térmica. Mas vou começar com as alterações. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como que o rádio ficou. Mas antes, vamos fazer aquele testezinho. Sensibilidade de microfone. Isso aqui é muito legal. Vamos lá. Ó. Grande microfone no máximo. Potência no máximo. Vou ligar meu rádio ali. Vamos colocar aquele microfone horroroso aqui. Isso é bonito. Mas a sensibilidade dele é zero. Vamos lá. Cadê? Cadê que sai o áudio lá? Vamos ligar o bip para sair lá. Está vendo? Alô, alô. Eu vou falar perto do microfone. Você nem escuta. Eu vou até aumentar o outro rádio. Alô, alô. Dá para você se escutar. Olha que áudio abafado no outro rádio. Eu não estou nem com o HiCut ligado, não. Deixa eu ligar o HiCut. Pronto. Liguei. Agora que vai abafar mais ainda lá. Abafa mais ainda. Deixa eu desligar. Alô. Está vendo que não tem sensibilidade? Está aqui. Olha. Vou colocar de novo aqui a função para você ver que o microfone está aberto. TX, luz vermelha. Está vendo? Você vai ver como é que vai ficar a sensibilidade desse rádio. Isso aqui é o que tem de pasta térmica original no seu equipamento. Vou te mostrar uma coisa aqui. Banda A. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. Está vendo aqui na carga fantasma. Estacionária de 1.1. Está vendo ali a criança conectada? Agora eu vou lá na última banda. Mesma coisa. Está vendo? Uma banda D, que é a banda que a gente usa. Sempre com a estacionária 1.1. Todo laboratório precisa ter uma carga. Ou várias, igual eu tenho aqui. Em cada instrumento que eu tenho uma carga. Ou quando você vai fazer um teste na rua, alguma coisa, eu levo esse tipo de carga também. Acionou o microfone? Aciona a ventilação. Soltou? Ele para. Acionou o microfone? Começa a ventilação. E sempre será dessa forma. Vamos falar em sensibilidade de microfone? Alô? Oi? 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 Está se escutando lá? Oi? Oi? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alô? Alô? Olá. Até de costa ele pega o microfone. Quer ver uma coisa? Estou te mostrando aqui. Vamos viajar lá na fonte para ela poder te mostrar o consumo quando eu falo ao microfone. Olha lá. Mesmo afastado, apitando. Alô, alô, teste. Está vendo? Alô, alô, testando. Olha a distância que está o microfone. Pegou aí? Ganho de microfone no máximo. É claro que você pode modular. Modular o que eu digo é o seguinte. Você pode colocar o ganho de microfone na posição que você quiser. Estou te mostrando aqui na posição máxima. Esse rádio, principalmente com esse microfone, não tem sensibilidade. Ele é original. Você está vendo aí agora? Usando uma carga aqui à parte, tá bom? Vou colocar na carga comum aqui. Espera aí. E o que seria essa carga comum? É a carga ligada no vatímetro. Aqui você vai ver como que está a potência do seu rádio. Vamos ver aqui no modo SSB. Alô, alô, testando. Espera aí que eu vou desligar outro rádio ali. Alô, alô, testando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Alô, 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 teste. Eco desligado. E um detalhe muito importante. Vamos colocar aqui no consumo de uma vez. Deixa eu desligar aquele cooler ali. Ele fica soprando a fumaça da solda para o outro que está aqui atrás. Alô, alô, testando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode notar que quando você fala o microfone, quando você fala o microfone, ele fica ali entre 12, 14, 15 amperes. 12, 14, 15 amperes. Mesmo a distância. Alô, alô, testando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olá. Temos quase 18 amperes de consumo. Agora no modo amplitude modulada, falando ao microfone, picos de 7 amperes. Na verdade, está dando um pico de quase 9. Potência em amplitude modulada. Alô, alô, testando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Alô, alô, testando. Um, dois, três, quatro. Esse rádio, eu posso te falar que ele é o rei do AM. Em SSB, você vai ficar surpreso com o resultado, porque como aumentou, número de vezes, a sensibilidade do microfone, quando você for conversar com o pessoal em banda lateral, você vai notar que você não precisa de falar alto. Você pode falar baixinho, de boa, que ele vai ter uma captação, assim, fantástica. A vantagem de você aumentar a captação é justamente essa, você conseguir contatos a longa distância com qualidade. Porque quando você aumenta a captação, você muda o timbre da entrada de som do áudio para um som mais agudo. Então, você tem, original, um médio grave, que é abafado, que é afônico, e você passa a ter um som mais médio, grave e agudo. Entram todas as nuances. E isso, cara, caracterizando aqui que o microfonezinho ruim, eu uso ele de propósito, porque quando o rádio chega aqui e o equipamento já tem um áudio gostoso, um áudio bonito, de fácil legibilidade. Até queria fazer uma crítica depois a respeito disso. Quando o rádio chega aqui nessas condições, é mais fácil da gente trabalhar. Aí, quando pega um rádio desse, que o áudio afônico, é um rádio que original, me lembra muito, Cobra 148, original, lá de 1980. Então, quando chega aqui com o áudio afônico, pega esse Cobra China novo aí, que sai o microfone na frente. Não é o INTL, não. É o China, novo. Ele tem um áudio afônico. Se você não fizer ali um pré, alguma coisa, ou mudar a situação ali para eletrito, ele não fica legal. Então, você pensa nessas condições. Um equipamento que é afônico e, de repente, você deixa ele super sensível. Isso é muito legal. Agora, eu já vi críticas de amigos, pessoas mais próximas, que reclamam do timbre da recepção, dos rádios novos. Aquele integradozinho de saída. O pessoal fala que o som fica muito agudo, fica muito difícil e cansativo. Eu concordo. Tanto que, na recepção do rádio, eu mudo esse timbre. Você não tem só o high-cut aqui, não. Na recepção do rádio, você vai notar que eu mudo o timbre de recepção para o rádio não ficar cansativo. Então, você consegue ficar com o rádio ligado o dia inteiro, perto da sua orelha, sem incomodar. Vamos ver como é que está a quantidade de áudio. Não dá nem para brincar. Pessoal, vamos calibrar. Espera aí. Alô, alô. Não dá nem para brincar. Alô, alô. Alô, alô. Calibradinho de novo, ó. Está vendo? Alô, alô, alô. Não dá nem para brincar. Vamos ver se o equipamento está na frequência certinho. Primeira, amplitude modulada. Perfeito. Agora, modo USB. Perfeito. E modo LSB. Perfeito. Vamos ver como é que está a demodulação? Muito mais forte do que a própria portadora. É isso que é importante. Vamos ver se o equipamento está transmitindo espúrios. Banda A. 25,85,5, dígito 20. Banda B, 26,305. Banda C, 26,75,5. Banda D, 27,205. Banda E, 27,6,5,5. E banda F, 28,105. Perfeito. E sem espúrios. Zera. Recepção perfeita. Parafusos de inox. Não vai enferrujar. Ao menos não vai enferrujar nunca mais. Porque os originais, questão de um mês e meio, começam a oxidar. Vale um adendo. A tensão de 5 volts que vai no pino 4, ela foi desativada. Então você pode utilizar qualquer microfone nesse rádio. Você não é escravo do microfone original. Como assim, alemão? O microfone original desse rádio tem funções de subir desse canais. Isso você tem aqui, né? E ele tem um botão que aciona o squelch. Chama-se auto squelch. Então quando você utiliza o rádio com o microfone original, você tem essas funções. Só que o cabo espiralado do microfone é muito vagabundo. E a chave de acionamento do microfone original é uma coisa muito mal feita. Com pouco tempo para de funcionar. Quem tem esse rádio sabe como é que é. Tanto ele quanto o Hanover. Então, o que a gente faz? Para poder utilizar outros microfones, qualquer outro microfone, você tem que desativar a tensão de 5 volts que vai no pino 4. Por que isso? Porque essa tensão é que permite mudar de canais do microfone e ligar o auto squelch. Então quando a gente desliga a tensão do pino 4, você possibilita que o equipamento possa transmitir com outros microfones. Mas faz diferença? Faz diferença. Porque se você deixar acionada a tensão do pino 4, quando você colocar um microfone estranho ao equipamento como esse aqui, você vai acionar sozinho e desacionar o auto squelch. Quando você acionar o microfone para falar, ele vai ficar mudando de canal. É desesperador. Inclusive, você pode usar o original até ele estragar. Só que eu particularmente, eu te indico comprar o microfone comum da Voyage. Aquele mais comum. Ou o microfone do Magistar. Comum também. Porque os dois são iguais, só muda a marca. E você vai gostar muito. A impedância da cápsula é de 600 ohms. É bem sensível. E a impedância da cápsula de microfone do microfone original é de 150 ohms. Eu particularmente, eu acho uma cápsula mais fraquinha. Eu prefiro a de 600 ohms. Uma outra coisa muito interessante que você precisa se preocupar sim, é a relação de ondas estacionárias. Sempre que você ligar o seu equipamento e for transmitir com ele, você vai ver, eu deixei aqui na função, você vai ver que ele vai transmitir mostrando a estacionária. A estacionária limite é 1.2, tá? Se estiver acima disso, não faça transmissões. Evite. Vai alemão, como é que eu faço isso? Você tem que achar um canal que você vai ficar de QAP. É o seu canal que você fica à disposição sempre. E um outro canal que você gosta de passear. Vamos supor que eu gosto de ficar no canal 5 e gosto de ficar no canal 43. Aí o que você vai fazer? Você vai achar o meio e vai calibrar a antena entre o 5 e o 43. Calibrou a antena ali, você vai ter 1.2, 1.3 nessas duas extremidades. Isso se você usar uma Maria Mole ou utilizar uma antena muito boa na sua base. Se você usar uma antena muito seletiva, não vai dar certo, você vai ter que usar um acoplador. E o que o acoplador faz? Ele engana o rádio. Você vai colocar ele entre o rádio e a sua antena e você vai acoplar na medida que você for utilizar o equipamento, entendeu? Aí eu quero usar lá na banda F, aqui na banda F, com a antena calibrada para a banda D, você vai ter uma estacionária muito alta, possivelmente ele vai te mostrar aqui que a estacionária está alta e não vai transmitir. A mesma coisa que acontece aqui, se eu tiro a antena do rádio e aciono o microfone, ele dá a estacionária alta e corta a transmissão. Em qualquer faixa que eu vou sem a antena, ele protege a saída para não queimar. Então o seu rádio tem proteção contra a tensão alta, contra a tensão baixa e contra a estacionária alta. Você não tem que se preocupar. Agora, se você ver acima de 1.2 na estacionária, não apelhe porque você vai destruir seu rádio. Todo esse rendimento que você vê aqui, todo o desempenho do equipamento, ele se dá numa estacionária de 1.1. Se você tem uma estacionária de 1.5, já não vai dar esse rendimento e parte do rendimento volta para poder destruir o rádio. Então sempre pensa nisso, estacionária ideal é 1.1, no máximo 1.2. E tendo alguma dúvida, meu WhatsApp está aqui na parte superior. Você que é meu cliente e precisa de assessoria, pode entrar em contato comigo que com certeza eu não vou te deixar na mão. Tá ok? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.